Capítulo 16 Era uma tatuagem peculiar, ao mesmo tempo violenta e adorável. E toda vez que Gansey a via, descobria algo diferente no desenho. Naquela noite, alinhada em uma ravina de flores belas e perversas, havia um bico onde antes ele vira uma foice. O som áspero ressoou pelo apartamento novamente. — Mas que diabos é isso? — perguntou Gansey, de maneira bem-humorada. Como sempre, Ronan estava com fones de ouvido, então Gansey teve de se estender para puxá-los para baixo. A música subiu fracamente como um lamento no ar. Ronan levantou a cabeça. Quando o fez, as flores perversas nas costas se deslocaram e se esconderam atrás das homoplatas bem definidas. Em seu colo, estava o corvo ainda em formação, com a cabeça inclinada para trás e o bico aberto. — Achei que tínhamos deixado claro que significa uma porta fechada — disse Ronan. — Ele segurava uma pinça. — Achei que tínhamos deixado claro que a noite é para dormir. Ronan deu de ombros. — Talvez para você. — Não hoje à noite. O seu pterodátilo me acordou. Por que ele está fazendo esse barulho? Em resposta, Ronan enfiou a pinça em um saco plástico sobre o cobertor na frente dele. Gansey não tinha certeza se queria saber qual era a substância cinza na ponta da pinça. Tão logo o corvo ouviu o ruído do saco, fez aquele som sinistro novamente, um guincho irritante que se tornava um gorgolejar enquanto ele devorava a oferta. A cena inspirou ao mesmo tempo compaixão e o reflexo de vômito em Gansey. — Assim não dá — disse ele. — Você precisa fazer ele parar. — Ela precisa comer — respondeu Ronan. O corvo devorou mais uma porção. Dessa vez soou bastante como um aspirador de pó sobre uma salada de batata. — É só a cada duas horas nas primeiras seis semanas. Não dá pra você deixar o pássaro no andar de baixo? Em resposta, Ronan levantou um pouco o pequeno pássaro na direção dele. — Você me disse. Gansey não gostava que apelassem para sua bondade, especialmente quando ela já tinha de enfrentar o seu desejo de dormir. De jeito nenhum, é claro, ele forçaria o corvo escada abaixo. O bichinho era pequeno e improvável. Gansey não tinha certeza se ele era extremamente fofo ou terrivelmente feio, e se sentia incomodado que o pássaro conseguisse ser as duas coisas. Por trás dele, Noah disse, suando lamorioso. — Eu não gosto dessa coisa aqui. Ela me faz lembrar. Noah deixou a frase inacabada, como frequentemente fazia, e Ronan apontou a pinça para ele. — Ei, cara, fique longe do meu quarto. — Cala a boca — Gansey disse para os dois. — Isso inclui você, pássaro. — Motosserra. Noah se retirou, mas Gansey ficou. Por vários minutos, observou o corvo engolir um lodo cinza enquanto Ronan arrolhava para o pássaro. Ele não era o Ronan com quem Gansey havia se acostumado a conviver. Tampouco era o Ronan que Gansey havia encontrado pela primeira vez. Estava claro agora que os lamúrios que vinham dos fãs de ouvido eram gaitas de folha irlandesas. Gansey não conseguia lembrar quando foi a última vez que Ronan havia escutado música celta, a música de Niall Lynch. De uma hora para a outra, ele também sentiu saudade do pai carismático de Ronan. Mas, mais do que isso, sentiu saudade do Ronan que existia quando Niall Lynch ainda estava vivo. Aquele garoto à sua frente, com o pássaro frágil nas mãos, parecia um meio termo. Após um tempo, Gansey perguntou. — O que a médium quis dizer, Ronan? Sobre seu pai? Ronan não levantou a cabeça, mas Gansey observou os músculos das costas se enrijecerem, tensionados, como se subitamente estivessem carregando peso. — Essa é uma pergunta muito décla. Gansey considerou a questão. — Não, não creio que seja. — Ela estava falando merda. Gansey considerou isso também. — Não, não acho que ela estava. Ronan encontrou o aparelho de som ao lado dele na cama e apertou o botão de pausa. Quando respondeu, sua voz soou fria e desarmada. — Ela é uma daquelas pessoas que entram na sua cabeça e saem bagunçando tudo. Ela disse aquilo porque sabia que ia causar problemas. — De que tipo? — Tipo você me fazendo perguntas como o declan faria. — Disse Ronan, oferecendo ao corvo outra massa cinzenta. Mas o pássaro apenas olhou para ele, paralisado. — Fazendo com que eu pense em coisas que eu não quero pensar. Esse tipo de problema. — Entre outros. — Aliás, o que houve com seu rosto? Gansey coçou o queixo pesaroso. Ele sentia a pele mal barbeada e irritada. Sabia que estava sendo distraído. Mas não protestou. — Está crescendo? — Cara, você não vai entrar nessa de barba, vai? Achei que você estivesse brincando. Você sabe que isso deixou de ser bacana no século dezesseis, ou sei lá, quando o pau Brian viveu. Ronan olhou para ele sobre o ombro. Gansey sabia. Exibia aquela barba de fim de tarde que lhe crescia a qualquer hora do dia. — Pare com isso. Você parece sujo. — Não tem importância. Ela não está crescendo. Estou fadada a ser um homem-criança. — Se você for continuar dizendo coisas como homem-criança, pode ir embora. Disse Ronan. — Cara, não deixe isso te desanimar. Assim que você entrar na puberdade, essa barba vai crescer lindamente, como um maldito tapete. Quando você comer sopa, ela vai filtrar as batatas. — Que nem um térreo. — Você tem pelo nas pernas? Nunca notei. Gansey não edificou nada disso como uma resposta. Com um suspiro, ele se afastou da parede e apontou para o corvo. — Vou voltar para a cama. Mantenha essa coisa em silêncio. Você me deve essa, Lynch. — Como quiser, disse Ronan. Gansey voltou para a cama, mas não se deitou. Estendeu o braço para pegar o diário, mas ele não estava ali. Ele o havia deixado no Ninos na noite da briga. Pensou em ligar para Malori, mas não sabia o que perguntar. Algo dentro dele parecia a noite. Faminta, carente e negra. Ele pensou nas óbitas escuras dos olhos do cavaleiro esquelético na Carta da Morte. Um inseto os uniu na janela, o tipo desunido que vinha de um inseto com algum tamanho. Gansey pensou em seu alto injetor de adrenalina longe dali, no porta-luvas do carro, distante demais para ser um antídoto útil, se necessário. O inseto era provavelmente uma mosca ou uma maria fedida, ou ainda outra tílopa. Mas quanto mais ela ficava ali, mais Gansey considerava a ideia de que poderia ser uma vespa ou uma abelha. Provavelmente não era. Gansey abriu os olhos e desceu suavemente da cama, inclinando-se para pegar um sapato ao seu lado. Caminhou cuidadosamente até a janela e procurou pelo ruído do inseto. A sombra do telescópio era um monstro elegante no chão. Apesar de os unidos ter desaparecido, ele precisou de apenas um momento para encontrar o inseto na janela. Uma vespa subia rastejando pela esquadria de madeira, girando para frente e para trás. Gansey não se mexeu. Ele a observou escalar e parar, escalar e parar. As luzes da rua formavam a sombra ligeira de suas pernas, de seu corpo curvo, o ponto fino e frágil do ferrão. Duas narrativas coexistiam na cabeça de Gansey. Uma era a imagem real. A vespa subindo a madeira, alheia à sua presença. A outra era uma imagem falsa, uma possibilidade. A vespas unindo no ar, encontrando sua pele, inserindo-lhe o ferrão e sua alergia tornando-o uma arma mortal. Muito tempo atrás, sua pele fora tomada por marimbondos, as asas batendo mesmo quando seu coração não batia mais. Agora, ele sentia a garganta apertada e obstruída. Gansey. A voz de Ronan soou logo atrás dele, como um timbre estranho e inicialmente irreconhecível. Gansey não se virou. A vespa acabara de mover as asas, quase levantando o voo. — Cara, que merda! — disse Ronan. Ouviram-se três passos bem próximos, o chão estalando como um tiro. E então, o sapato foi arrancado da mão de Gansey. Ronan o empurrou para o lado e bateu com o sapato tão forte na janela que o vidro quase quebrou. Após o corpo seco da vespa cair sobre a madeira do chão, Ronan o procurou na escuridão e o esmagou mais uma vez. — Merda! — disse ele de novo. — Você é idiota? Gansey não sabia se dizer como sentia, vendo a morte rastejando a centímetros dele, sabendo que em poucos segundos ele poderia ter passado de um estudante promissor para além da salvação. Ele se virou para Ronan, que pegara cuidadosamente a vespa por uma asa quebrada para que Gansey não pisasse nela. — O que você queria? — ele perguntou. — O quê? — demandou Ronan. — Você veio aqui por um motivo. Com o piparote, Ronan lançou o corpo pequeno da vespa no cesto de lixo ao lado da escrivaninha. O lixo estava transbordando de papéis amassados, então o corpo repicou para fora e o forçou a encontrar uma fenda melhor para ele. Não consigo nem lembrar. Gansey ficou ali parado e esperou que Ronan dissesse mais alguma coisa. Ronan mancheu um pouco mais na vespa antes de dizer algo e, quando finalmente disse, não olhou para Gansey. — Que papo é esse de você e o Perrish caírem fora? Não era o que Gansey esperara. Ele não tinha certeza de como falar sem machucar Ronan. Ele não podia mentir para ele. — Você me conta o que ouviu, e eu te conto o que é verdade. — O Noah me contou — disse Ronan — que se você fosse embora, o Perrish iria com você. Ele havia deixado que o ciúme se infiltrasse em sua voz, e isso tornou a resposta de Gansey mais fria do que poderia ter sido. Gansey tentava não favorecer em ninguém. — E o que mais, Noah, te disse? Com um esforço visível, Ronan deu um passo atrás e se recompôs. Nenhum dos irmãos Lynch gostava de parecer qualquer outra coisa que não deliberado, mesmo que fosse deliberadamente cruel. Em vez de responder, ele perguntou — Você quer que eu vá junto? Algo atingiu o peito de Gansey. — Eu levaria todos vocês a qualquer lugar comigo. A luz do luar fez uma estranha escultura no rosto de Ronan, um retrato duro moldado de forma incompleta por um escultor que se esquecera de trabalhar com compaixão. Ele inspirou pesadamente e soltou o ar de leve, sua respiração de fumante. Após uma pausa, Ronan disse — Aquela noite? — Tem alguma coisa. Mas então parou e não disse mais nada. Era uma parada completa, do tipo que Gansey associava com segredos e culpa. Era uma parada que acontecia quando uma pessoa se decidia a confessar, mas a boca atraía no fim. — Tem o quê? Ronan murmurou algo e sacudiu o cesto de lixo. — Tem o quê, Ronan? Ele disse — Uma coisa com a motosserra e a médium também. E também com o Noah. Eu acho que tem algo estranho acontecendo. Gansey não conseguia esconder a exasperação da voz. — Estranho, não me ajuda. Eu não sei o que você quer dizer com isso. — Eu não sei, cara. É maluco. Eu não sei o que te dizer. Estranho como a sua voz no gravador — respondeu Ronan. — Estranho como a filha da médium. As coisas parecem maiores. Eu não sei bem o que estou dizendo. Achei que, de todas as pessoas, você acreditaria em mim. Eu não faço nem ideia do que você está me pedindo para acreditar. Ronan disse — Está começando, cara. Gansey cruzou os braços. Ele podia ver a asa negra da vespa morta esmagada contra a trama do cesto de lixo. Então, esperou que Ronan elaborasse a questão. Mas tudo que o garoto disse foi — Se eu pegar você encarando uma vespa de novo, vou deixar que ela te mate. Que se dane. Sem esperar por uma resposta, ele se virou e voltou para o quarto. Lentamente, Gansey pegou o sapato de onde Ronan o havia deixado. Quando se endireitou, percebeu que Noah tinha saído de seu quarto e estava ali, ao lado dele. Seu olhar ansioso adejava de Gansey para o cesto de lixo. O corpo da vespa havia escorregado vários centímetros para baixo, mas ainda era visível. — Que foi? — Perguntou Gansey. Alguma coisa num rosto apreensivo de Noah o fez lembrar dos rostos assustados que o cercavam. Marimbondos em sua pele, o céu azul com uma morte acima dele. Há muito, muito tempo, ele havia recebido outra chance, e ultimamente, o fado de corresponder a ela parecia mais pesado. Ele desviou o olhar de Noah na direção da parede de vidraças. Mesmo agora, parecia que Gansey podia sentir a presença dolorosa das montanhas próximas, como se o espaço entre eles e os picos fosse algo tangível. Era tão penoso quanto o semblante adormecido de Glendower. Ronan estava certo. As coisas pareciam maiores. Talvez ele não tivesse encontrado a linha, ou o centro da linha, mas algo estava acontecendo. Algo estava começando. Noah disse. — Não jogue fora. Capítulo 17 Vários dias depois, Bulli acordou bem antes do amanhecer. Sombras irregulares se amontoavam em seu quarto, vindas da luz noturna do corredor. Como todas as noites, desde leitura, pensamentos sobre os traços elegantes de Ada e a memória da cabeça inclinada de Gansey lhe enchiam a mente. Tão logo o sono assultava de seu domínio. Blue não conseguia deixar de reproduzir repetidas vezes aquele episódio caótico em sua mente. A resposta volátil de Cala para Ronan, a linguagem íntima de Adan e Gansey, o fato de Gansey não ser apenas um espírito no caminho dos corpos, mas não era apenas com os garotos que ela estava preocupada. Embora, tristemente, não parecesse provável que Adan ligaria para ela um dia. Não. A coisa que mais a incomodava era a ideia de que sua mãe a havia proibido de fazer algo. E isso a atormentava como uma coleira. Blue empurrou a coberta para se levantar. Ela tinha certo carinho pela arquitetura esquisita do número 300 da Rua Fox. Era um tipo de afeição meio a contragosto, nascida mais da nostalgia do que de qualquer afeto de verdade. Mas sobre o que sentia pelo pátio no fundo da casa, ela não tinha nenhuma dúvida. Uma faia enorme e frondosa abrigava todo o quintal. Sua bela copa, perfeitamente simétrica, estendia-se de uma linha da cerca até a outra, tão densa que tingia de um verde exuberante mesmo o dia mais quente de verão. Apenas a chuva mais pesada podia penetrar as folhas. Blue tinha um punhado de memórias de quando parava junto ao tronco imponente e liso em dias chuvosos, ouvindo as gotas se bilarem, baterem e se dispersarem ao longo da copa, sem jamais alcançar o chão. Parada embaixo da faia, ela se sentia como se fosse a árvore, como se a chuva escorresse por suas folhas e por sua casca, macia como outra pele roçando contra a dela. Com um breve suspiro, Blue foi até a cozinha. Empurrou a porta dos fundos para abri-la, usando as duas mãos para fechá-la silenciosamente atrás de si. Após o anoitecer, o quintal era seu mundo particular, privado e obscurecido. A cerca alta de madeira, coberta por uma madreciva bagunçada, bloqueava as luzes das varandas da vizinha e a copa inescrutável da faia impedia a passagem da luz do luar. Normalmente, ela teria de esperar vários longos minutos para seus olhos se ajustarem à escuridão relativa, mas não naquela noite. Naquela noite, uma luz estranha e incerta bruxuleava no tronco da árvore. Blue hesitou junto à porta, tentando entender a luz crepitante à medida que ela se deslocava sobre a casca pálida e cinza, colocando uma mão contra a parede lateral da casa, ainda quente do calor do dia, ela se inclinou para a frente. Dali, viu uma vela do outro lado da árvore, alinhada nas raízes enroladas e expostas à faia. Uma chama trêmula sumia, aumentava e sumia de novo. Blue deu um passo no pátio de tijolos rachados, então outro, olhando atrás de si de relance, para ver se alguém a observava da casa. De quem era aquele projeto? A alguns metros da vela, havia outro emaranhado de raízes lisas, e uma poça de água escura havia se juntado nelas. A água refletia a luz bruxuleante, como outra vela por baixo da superfície escura. Blue segurou a respiração tensa dentro de si, enquanto dava outro passo. De blusão solto e saia longa e rodada, Nive estava ajoelhada próxima da vela e da pequena poça nas raízes. Com as belas mãos entrelaçadas no colo, estava tão imóvel quanto a própria árvore, e tão escura quanto o céu acima de sua cabeça. Blue perdeu o fôlego de repente ao ver Nive pela primeira vez, e então, a erguer os olhos para seu rosto indistinto, o fôlego faltou-lhe novamente, como se a surpresa se renovasse. Ou, ela suspirou, desculpe, eu não sabia que você estava aqui, mas Nive não respondeu. Quando Blue olhou mais de perto, viu que os olhos da tia estavam fora de foco. Mas o que Blue não suportou ver foram as sobrancelhas, de um modo estranho, elas não tinham nenhuma expressão, ainda mais vazias que os olhos de Nive, eram aquelas sobrancelhas sem formas, esperando por informações, duas linhas neutras e retas. O primeiro pensamento de Blue foi, de certa maneira, clínico. Não havia convulsões em que o sistema era simplesmente ficar sentado e imóvel? Como elas eram chamadas? Mas então ela pensou na tigela cheia de suco de uva e cranberry na mesa da cozinha. Era muito mais provável que ela tivesse interrompido algum tipo de meditação. Mas não parecia uma meditação. Parecia um ritual. Sua mãe não fazia rituais. Maura, certa vez, dissera irritada para um cliente. Eu não sou uma bruxa. E certa vez, dissera triste para Persephone. Eu não sou uma bruxa. Mas talvez Nive fosse. Blue nem estava certo de quais eram as regras nessa situação. Quem está aí? Perguntou Nive. Mas não era a voz dela. Era algo mais profundo e distante. Um pequeno calafrio desagradável subiu pelos braços de Blue. Em algum lugar na árvore, um pássaro silvou. Pelo menos ela achou que era um pássaro. Venha para a luz. Disse Nive. A água se moveu nas raízes. Ou talvez tenha sido meramente um reflexo em um movimento da vela solitária. Quando Blue abriu seu campo de visão, viu outra estrela de cinco pontas marcada em torno da faia. Uma ponta era a vela e outra a poça de água escura. Uma vela apagada marcava a terceira ponta e uma tigela vazia a quarta. Por um momento, Blue achou que estava equivocada, que não se tratava de uma estrela de cinco pontas. Mas então ela se deu conta. Nive era a última ponta. Eu sei que você está aí. Disse a não Nive na voz que soava como lugares sombrios distantes do sol. Eu posso sentir o seu cheiro. Algo subiu rastejando muito lentamente pela nuca de Blue por dentro de sua pele. Era um rastejar tão horrivelmente real que ela sentiu uma vontade enorme de lhe dar um tapa ou arranhá-lo. Blue queria entrar e fingir que não tinha saído de casa, mas não queria deixar Nive para trás se algo... Blue não queria pensar sobre isso, mas pensou. Ela não queria deixar Nive para trás se algo tivesse possuído. Estou aqui, disse Blue. A chama da vela se estendeu longa, muito longa. A não Nive perguntou. Qual é o seu nome? Ocorreu a Blue que ela não tinha exatamente certeza se a boca de Nive havia se movido quando ela falou. Era difícil olhar para esse rosto. Nive, mentiu Blue. Vem onde eu possa vê-la. Havia definitivamente algo se movendo na pequena poça escura. A água refletia cores que não estavam na vela. Elas se deslocavam e se moviam em um padrão completamente diferente no movimento da chama. Blue sentiu um arrepio. Eu sou invisível. Ah, suspirou a mão de Nive. Quem é você? Perguntou Blue. A chama da vela ficou muito alta e fina, a ponto de se romper. Ela não se estendia para o céu, mas para Blue. Nive, disse a não Nive. Havia um tom matreiro na voz sombria agora. Algo sagaz e malicioso. Algo que fazia Blue querer olhar para trás. Mas ela não desviou o olhar da vela, pois temia que a chama a tocasse se ela lhe desse as costas. Onde você está? Perguntou Blue. No caminho dos corpos, rosnou a não-viive. Blue percebeu que sua respiração formava uma nuvem à sua frente. Arrepios lhe afunetavam os braços, rápidos e dolorosos. Na meia-luz da vela, Blue notou que a respiração de Nive também era visível. A nuvem da respiração de Nive se partia sobre a poça, como se algo físico estivesse subindo da água para romper o seu caminho. Avançando com ímpeto, Blue deu um pontapé na tigela vazia, derrubou a vela apagada e chutou terra na direção da poça escura. A vela se apagou. Houve um minuto de completa escuridão. Não havia nenhum ruído, como se a árvore e o jardim à sua volta não estivessem mais em Henrietta. Apesar do silêncio, Blue não se sentia sozinha, e era um sentimento terrível. Eu estou dentro de uma bolha, ela pensou furiosamente. Sou uma fortaleza. Há um vidro em toda a minha volta. Posso olhar para fora, mas nada consegue entrar. Sou intocável. Todos os exercícios visuais que Mauro havia passado a ela para se proteger de um ataque paranormal não pareciam nada em comparação à voz que saíra de Nive. Mas então, não havia mais nada. Seus arrepios desapareceram tão rapidamente quanto tinham aparecido. Lentamente, seus olhos se ajustaram à escuridão, embora parecesse que a luz havia escorrido de volta para o mundo, e ela encontrou Nive, ainda ajoelhada ao lado da poça de água. Nive, sussurrou Blue. Por um momento, nada aconteceu. Então, Nive ergueu o queixo e as mãos. Por favor, seja Nive. Por favor, seja Nive. O corpo inteiro de Blue estava pronto para correr. Foi quando ela viu que as sobrancelhas de Nive estavam alinhadas e firmes sobre os olhos, apesar de as mãos tremerem. Blue soltou um suspiro de alívio. Blue perguntou Nive com a voz soando normal, e em seguida com uma súbita compreensão. Ah, você não vai contar para sua mãe sobre isso, vai? Blue a encarou. É claro que vou. O que era isso? O que você estava fazendo? Seu coração ainda batia rápido, e ela percebeu que estava aterrorizada, agora que podia pensar no que havia acontecido. Nive contemplou o pentegrama interrompido, a velha e a tigela derrubadas. Eu estava fazendo uma leitura. A voz meiga apenas enfureceu, Blue. Leitura é o que você fez antes. Isso não era a mesma coisa. Eu estava buscando aquele espaço que vi da outra vez. Eu esperava fazer contato com alguém que estivesse nele para descobrir o que era. A voz de Blue não soou nem de perto tão firme quanto ela gostaria. Alguém falou. Não era você quando eu cheguei aqui. Bem, disse Nive, parecendo um pouco aborrecida. Isso foi culpa sua. Você deixou tudo mais intenso. Eu não estava esperando que você aparecesse aqui. Ou teria? Ela deixou a frase inacabada, olhando para o toco da vela e inclinando a cabeça para o lado. Não era um gesto particularmente humano, e fez Blue se lembrar do calafrio desagradável que sentira antes. Teria o quê? Demandou Blue. Ela também estava um pouco contrariada por a tia lhe atribuir de algum modo a culpa pelo que quer que acontecesse a pouco. O que foi aquilo? A coisa que estava no caminho dos corpos? Isso é o mesmo que uma linha lei? É claro, disse Nive. Henrietta está sobre uma linha lei. Isso significava que Gansa estava certo. Também significava que Blue sabia exatamente onde corria a linha lei, pois vira o espírito de Gansa e caminharam ao longo dela alguns dias antes. É por isso que é fácil ser médium aqui, disse Nive. A energia é forte. Energia? Como a minha energia? Perguntou Blue. Nive fez um gesto complicado com a mão antes de pegar a vela. Ele a segurou de cabeça para baixo à sua frente e apertou o pavio para ter certeza de que ele estava inteiramente apagado. Energia como é sua. Ela alimenta coisas. Como vocês colocaram a questão? Torna a conversa mais alta, a lâmpada mais brilhante. Tudo que precisa de energia para viver anseia por ela, da mesma maneira que anseiam por sua energia. O que você viu? Perguntou Blue. Quando você estava... Fazendo a leitura. Nive terminou por ela, embora Blue não tivesse certeza que seria assim que ela terminaria a frase. Existe uma pessoa lá que sabe seu nome, e existe outra pessoa que está procurando por essa coisa que você está procurando. Que eu estou procurando? Ecoou Blue e assombrada. Não havia nada que ela estivesse procurando, a não ser que Nive estivesse falando do misterioso Glendower. Ela se lembrou daquele sentimento de conexão, de se sentir envolvida naquela rede de garotos corvos, reis adormecidos e linhas lei, de sua mãe lhe dizendo para ficar longe deles. Sim, você sabe o que é, respondeu Nive. Ah, tudo parece tão mais claro agora. Blue pensou na chama da vela, estendida e faminta, nas luzes inconstantes dentro da poça de água, e sentiu frio em algum lugar muito profundo dentro de si. Você ainda não disse o que era aquilo. Na água. Então Nive olhou para ela, com todas as provisões reunidas nos braços, se olhar a ela é inquebrantável, e poderia durar uma eternidade. Porque eu não faço ideia, disse ela.